Ok, obrigada. Amigo, vamo no banheiro comigo. E o senhor aguarda só um momentinho que eu vou no banheiro com minha amiga. Oi? E tu já viu um amigo meijar sem a outra? Quer que ela vá meijar sozinho no banheiro? Eu vou te transferir! Eu vou te transferir! O senhor aguarda na linha, tá bom? Vai ficar uma musiquinha tocando e eu já te retorno, tá? Pois não, senhor, com quem eu falo? Murilo. Murilo de quê? Murilo Vasconcelos? Eu sou Luís. Eu sou Luís. Só um minuto, Murilo. Que posso te ajudar? O seu molde não tá funcionando. Que pena. Murilo, eu vou te ajudar. Você vai pegar um objeto pontiagudo de metal. Pode ser um arame. Aí você pode enfiar na tomada do molde, hein? É, faz com os pés molhados e descalço que é melhor. Oi, senhor. Só um momento. Só aguarda na linha que eu vou estar transferindo pra outro setor. Amiga, atende lei que eu tô ocupada. Alô, ok. Oi, senhor. Só um momento, por favor. O que ele tá fazendo? Amiga, eu tô jogando aqui Match Masters. Atende lei. Oi, senhor. Já estamos aqui resolvendo o seu problema. Um minuto. Que que é isso? Match Masters. Amiga, é um jogo super divertido. Tem vários modos. Dá pra você jogar até campeonato e ganhar vários prêmios épicos. Mas nada pra ganhar daquela invejosa da Gabi do outro setor. Eu tô curtindo com ela. Ai, meu Deus. É a Gabi. Olha só. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar, amiga. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Calma aí. Calma aí, senhor. Calma que ela tá ocupada. Eu não sou que tá ocupada. Eu só espero que ela tá muito ocupada aqui resolvendo o problema mesmo também. Que fácil. Eu quero jogar também. Como é que faz pra ganhar esse tanto de coisa? Mulher, baixando pelo meu link que tá na descrição, tu já ganha uma pinhata. Que ela vale 10 dólares e te garante um pacote com moedas, bustos incríveis, figurinhas. Sim, mulher. Tem muita coisa. Baixa aí pra eu jogar. Eu vou abaixar pra você. Senhor. Calma, senhor. Já falei. Eu vou te transferir. Você que é um palhaço. Você que é um caloteiro. Vagabundo. Você é um vagabundo. Amigo, amiga. Não pode falar sobre isso. Não é meu cliente não. É meu namorado. Namorado, amigo. Tu falou que tinha terminado? Tem. Mas tu falou que não ia namorar mais, amiga? Acabem de terminar. Então tá bom. De nada, senhor. O senhor pode estar, por favor, avaliando meu atendimento no final da ligação de zero até... Que foi, amiga? Me desligou, amiga. E essa... Hora de TPI. Para! Tecle 1, se você ainda me ama. Pra voltar comigo, tecle 2. Se você não me quer ver nem pintado de oro, tecle 3. Tá falando com quem? Do ex. Não preserva, mulher. Não preserva que esse homem não te quer, não. Se você não me quer mais, tecle 4. Filha da puta! Calma, senhora. Não grita. Senhora, não tem necessidade. Tá me xingando. Tá te xingando? Calma. Quem foi? Tá xingando ela? Você sabe quem é ela? Que daí se ela não consegue resolver teu problema? Que daí se ela é uma topeira? Não é problema se ela não sabe resolver nem a própria vida. Tu quer que ela resolve teu problema? A bicha é mais lerda que uma tartaruga. Sabe resolver? Ainda não, tu quer que ela resolva? Então, volta aí. Defende baixo. Sim, ela é maçomça, mas pelo menos ela não é mais educada igual a senhora. Mas você não conhece ela? Ela é uma ótima pessoa. Ela traz o namorado dela? Ela traz. Até o Jorge ali da secretariado do RH. Ela já pegou. Mas mesmo assim ela é uma pessoa do coração tão bom. Amigo, o pessoal tá olhando. Outra minutinha, rapariga. Nós dois somos raparigas. Amigo, eu falo só por você. O senhor por acaso já verificou se o mudo tá conectado na tomada? Amigo, calma. Respira fundo. Lembra que a gente tá precisando desse emprego. Trata os clientes bem. E onde é que eu tava que eu mesmo metia a mão na tua cara, seu vagabundo? O que é isso, minha cara? Pois tu vai pegar o cabo do mudo e vai virar no meio do teu. Isso aí é o mesmo. Na ligação passada você me deu nota 2, posso saber porque? Amigo, para. Eu saio de tomar, eu tô vendo teu endereço aqui. Para, amiga. Cala a boca. Para. Eu vou te transferir. Eu vou te... Mas foi tu que ligou pra ela. Amigo, tem dia que é tua vez. Minha vez? Amigo, eu tô ocupado. Tô fazendo minha unha. Que? Pois não, senhor. Um momentinho que eu vou estar te transferindo para o setor responsável, tá bom? Alô? Só um minuto, senhor. Vou estar te transferindo de volta para o setor responsável? Pô, pode... Pois não, senhor. Não, não é aqui não. Não, me desculpa mais uma vez, mas eu vou estar transferindo o senhor para o setor responsável. Alô? Senhor, estou transferindo de volta para o setor irresponsável. Senhor, peraí. Que tá acontecendo um acidente aqui? Eu vou matar uma piranha. Alô? Alô? Boa tarde, com quem eu falo? Eu, a Vanessa. Ô, Vanessa, tudo bem? A gente tá com uma promoção ótima pra você aqui com um plano de internet de dois dias. Eu tô do teu lado. Eu trabalho com você. Eu tenho que cumprir meta. Tu não quer adquirir um de nossos planos? Não. Tá. Você quer fazer um bom atendimento? Alô? Pois não? Plano de internet? Não, não. Mas quem vem de plano de internet sou eu. Quem tem que ligar sou eu. Quem tá falando? Não, não. Isso é golpe. Isso é golpe. Tu tá preso, né, vagabundo? É isso. Tu é presidiário? Tá ficando golpe em mim, né? Tu tá no presente que eu sei. Eu adoro o mangue. Me liga. Entendi, senhora. E qual o problema do Mone? Quebrou, né? Mas quebrou do nada. O que aconteceu? Acu na parede. Por que tá acu na parede? Porque tava brigando com quem? Pegou teu ex na cama com tua mãe? Tu mora em qual pai? A Fernanda de Jonópolis? Menina! Como que aconteceu isso aqui? Oh! Tá atrasado, senhora. O seu pagamento da internet. Ah, a senhora esqueceu, dona Luzinete. Duas contas que a senhora não pode esquecer de jeito nenhum, Luzinete. Luzinete. É só a senhora lembrar do nome da senhora. Desculpa a demora, senhor. Oi, senhor. Desculpa a demora. A gente tava tirando foto no banheiro. Não pode agora? Tá muito estressado, senhor. Vai jogar o Matchmasters. Vai sair também em vocês. Eu vou te transferir! Eu também vou te transferir! Ó!